Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Lindo de volta com vocês, estou aqui em Manville, New Jersey, tenho dois Nissan 370Z para mostrar para vocês, um deles é esse branco que estão vendo aí e também aquele vermelho que está lá, tá legal? 19 milhas na cidade, 26 na rodovia, ele vale esse carro aqui uma média de entre 33 a 35 mil dólares, é um V6, 7 velocidades, duas portas, bem pouco espaço aí dentro, como vocês estão vendo, duas pessoas, tração traseira, automático, 24 válvulas, está muito legal cara, o carro é bonito, tudo mais, 332 cavalos de força, esses aros aqui são 18, muito bacana cara, vamos dar uma olhadinha aqui atrás do porta-maladeira, estou mostrando o branco para vocês, mas acho que eu vou dar uma voltinha lá com o vermelho, deixa uns tapetinhos aqui atrás, para o pessoal ficar pisando lá e sujando eles, a razão é porque eles deixam atrás, muita gente já me perguntou, tem aqui embaixo, só de curiosidade, ok, então pneu reserva, o macaco está lá, ok, porta-melo aberto, fica dessa maneira, esse é o espaço que você tem aí, está bacaninha cara, deixa eu dar uma olhada no vermelhinho lá, é a mesma coisa por dentro que o vermelho, é o mesmo modelo, por que que eles estão aqui cara, 2016 com somente 11 mil, é difícil de entender o porquê, pode ser carros que foram usados como, para eu fazer o test drive, na concessionária, colocaram algumas milhas e decidiram de vender, só para frente, esse aqui já está com 16, não, 2016 com 11 mil, igual, legal, deixa eu abrir o capô aqui, novinho, 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 muito bonito, só tem Nissan aqui cara, até chegar naquele P4 lá, tem BW do lado, vou dar uma voltinha com isso aqui, porque olha, tem cara, tem espaço para dar volta, e hoje, hoje é terça-feira, nem vê esses aqui, tem a chave dentro, é, está com a chave, ajustar os bancos aqui, porque está feio a coisa, para guardar algumas coisas aí, Vamos do lado do K3, me esqueci se era 6 ou 7 velocidades, K3 na minha, 14. O que está acontecendo cara, acho que estou fazendo shift em um aire aqui, olha que segurança lá de estacionais, é a segurança simplesmente vai falar para não dirigir o carro. Ok, vamos aqui, tem um Jaguar aqui, muito loucão, 2009 com 97 mil milhas, está bonito. Vou deixar a porta aberta, pneu murcho, eu acho que aquele que mostrei outro dia para vocês que estava feião por dentro, é aquele mesmo, não vendeu. Caramba cara, patinou ali velho, que força que tem esse carro. Estacionado ali, tem até judeu aí hoje cara, olhando o vento. Tem reloginho aí, pressão do óleo, bateria. Caramba bacana, com duas pessoas. Vou cortar alguma coisa aí. É isso aí pessoal, vocês que gostam desses carros aí, prato cheio. Fiquem com Deus vocês, até a próxima, a gente conversa depois, tchau tchau. Tchau. Tchau.